A polícia tá mudando, a polícia ficou uma crítica pra eu montar a ponta na hora, meu irmão. Não deixá-lo, eu sou pra mãe, é pra cima. Oh, mãe! Eu chamo alguém a pessoa da minha família. Meio da porra pra minha mãe! Tô roubado! Acho que não vou. Olha! Ah, obrigada! Minha mãe ia chegar aí! Olha cá! Tô brabo, mano. Galera, olha isso aqui. Saia daí, saia daí, saia daí! Vem, mano, chega aí, vem, vem, vem! Bora, Vegeta, sobe! Bicho vira aí, moleque! Galera, se ligou, véi! King Kong, parceiro! Bicho peludão vira atrás aí, ó! Bora! Olha, o bicho vindo, parceiro, ó! Eita! Mano, o gorilão tá atacado! Eu tô lascado, véi! O bicho vai me comer vivo aqui. Olha ali! Ali! Olha lá! Não vi! Bora lá! Segura! Nossa! Bunda! Bora, Vegeta! Pega ele, mano! Porra, mano! Pera aí! Pelo amor! Pega ele, Vegeta! Toma! Acertei, acertei, acertei! Vem, chega aí! Ô, peludão! Ô, gorila peludão! Vem cá, vem! Segura aí! Ah! Hein? O Vegeta contra o King Kong. Só no GTA. Eu não sei o que falar, não. O que é isso aí? Pega ele! Pega ele! Então vem, segura! E aí? Não, caminhão! Ô, peludo chato, mano! Ataca! Vai, Vegeta, caramba! Ó, tá muito bicho! Mó pesão, peludão! Sai fora, polícia! Aqui é Vegeta, parceiro! Vegeta, é... Sai de em mil! Tudo isso? O bicho tá solto, tá ruim, tá atacado, filho! Segura o grosso! Nossa, sobram só as portas, ó! Bora subir! Vamo lá, Vegeta! Vou te pegar, grandão! Nossa! Acertei! Bora, Kong! Olha aí, esse moloque! Se liga, o tamanho do bicho, ó! Eita, eita! Ó, ó! Atravessou viaduto! Mano, King Kong aqui no GTA, galera! Meu Deus do céu! Que isso? Que isso? What? Sai daí! Vem pra cá! Tudo cagado! Oi, véi! Oi, tudo feito com a bunda! Vem pra cá! Ô, macaco louco! Só na cachaça! Eita, eita! Fui pro limbo! Olha o trem! Olha o tamanho da criança, parceiro! Olha isso aqui! Que isso? Tá uma merda! Peraí, peraí, peraí! Eu quero esse carro aí! Peraí! Vai, Kong! Vai, Kong! Corre! Pega o carro, mano! Olha, capotou o bicho! Vai matar o macaco! Olha, galera! Peguei o carro! Peguei o carro! Vamo subir! Olha isso aí! Olha isso aqui, galera! Não! Sinceramente, eu não sei o que falar! Não dá! Vamo pular! Pula, Kong! Pula! Pula! Olha o bicho caindo duro! Olha o Kong, ó! Bicho tem estilo, Fih! Segura! O que que faz um cara ser descolado? Sabe, como se você estivesse incomodado com uma arma machucando o quadril! Opa! Fala aí, parceiro! Quanto tempo, hein? Que isso? Olha, para de roçar em mim! Olha aí! Ô Godzilla, tarado! Vai pra lá! Tá roçando o King Kong, Fih! Ele é macho! Sai fora! Olha esse crossover, essa dupla aí, ó! Se não me engano, vai ser um filme assim, não vai? Acertou! E aí, mano? Você conhece o Julius? Conhece? Pera aí, cara! O que que ele fez? Galera, se liga! Olha o tamanho do Trabuco, ó! Da cabeça larga, bem grande! E esse aqui, ó! Quem que é isso aqui, galera? Quem que é? Serjão! É ele, mano! O Julius! Sim, mano! O Julius! O Julius, véi! Olha o Trabuco! Vai! Esse é o Julius, mano! Tá achando que eu tô brincando? Achei que eu tô brincando? Vamo lá, Julius! Bora! Essa moto aqui custou 12 reais e 10 centavos, ó! Véi, caiu na varanda da véi aqui, ó! E aí, quem que foi? Tá olhando o quê? Cagão! Opa! E aí, parceiro, beleza? Olha quem tá aqui, galera! Cala a boca! O Julius acaba de capotar um Tataruga Ninja! Que loucura! Acha que eu tô brincando? Ô, vacilão! Ô! Olha! Jogou fora esse cigarro! O cigarro custou 12 centavos, mano! Eu não gostei, eu não gostei! Cadê ele? Pega ele! Segura o Julius Grosso! Nossa, que porradão, moleque! Aí, pegou até o outro, ó! Você acha que eu tô brincando? Sim! Sai daí! Oi, oi! Embatendo aqui, ó! Vou te passar o sarrafo, mano! Vai, filhão! Acha que eu tô brincando? Nossa, pegou na orelha da mulher! Olha o bichão, ó! Se liga, ó! Quando você estiver usando o mod, eu vou estar lá! Vai, para, médico! Você vai encarar? Você quer tretas? Quer encarar? Então, vem encarar, vem cá! Vou te passar o Trabuco! Toma lá! Vai, vai, vai! Vai, vacilão! O GTA é um delícia, cara! Os mod, ó! Perno esquerdo, a partir! Acha que eu tô brincando? Tô brabo! Segura o Julius! Ué, morreu? Mãe, morreu! Matei o magrelo aqui, ó! Chega aí, mano! Sai daí! Vamos lá, Goku! Ó o grau, galera, ó! Ó! Ei, ai! Vai matar o Kakaroto! Segura! Não! Nossa, cadê a moto? Acelera! Vamos nessa! Nossa! Ah não, mentira! Porra, galera, eu não mereço isso aqui! Ó, 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 ó! Morreu! Ô, Goku! Ô, acorda aí, mano! Tá sujo aqui, ó! Vai ser dois dólares e noventa pra limpar isso aqui, ó! Porra! Vai! Olha o Julius, galera, ó lá! Vou pegar o xarope! E aí, maluco! Você que é o tal da estátua humana? Essa tinta aí custou dez dólares e cinco centavos, hein! Não gostei não, hein! Não gostei não, hein! Acha que eu tô brincando? Acha que eu tô brincando? Tá fumando? Eu vou estar lá! Quando você estiver andando de cavalo duro, eu vou estar lá! Vai, Julius! Eita, olha o cavalão madeira! Morreu! Vem, Tom, vem! Vem, vê se consegue, vem! Aê, Jerry! Pega ele, mano! Vem, Tom! Aê, vacilão! Jamais! Nunca que o Tom pegue o Jerry! Nunca, fi! Sai daí! Olha aí, olha aí! Olha aí, mano, mano! Vai matar o camundongo! Pera aí! Nossa, nossa! Que isso? Os caras tentaram me matar, não! Aqui, eu tô em Jerry, galera! O negócio é louco, fi! Segura! Vai, vacilão! Segura o Jerry! Vai! Você nunca vai pegar ele, nunca! Vai, caminhão! Jerry tá pu... E aí, Tom, beleza? Olha a cara do bicho, ó! O bicho tá tacadão, moleque! Tá tacado, o bicho! Galera, olha a cagada, ó! Ó! Eu não... Não... Vamos assim mesmo! Fui! Pera aí! Que isso, Jerry virou Julius! Que isso aqui? Aí, galera! Se liga! Olha quem tá aqui! As tartarugas, parceiros ninjas! Eu sou o Rafael! Eu quero ser o Rafael! Uai! Tá daí, mano! Perdeu! Sai daí, perdeu! Olha, tá armado, caro? O cara tá armado! Corre, velho! Corre, tá armado! Que isso, que dedão grosso! Olha aí! Pera aí que vocês estão fazendo! Vambora! Acelera! Acelera! Sai daí! Olha só os caras que eu entrei, tá? Pega ele! Boa! Aqui é esse tartaruga ninja, parceiro! Tá achando que é quem? Douglas! Caiu! Aí, caramba! É nóis, ó! Ó! Eu sou o Rafael, fi! Tá achando que aqui é brincadeira? Pega ele! Pega ele! Nossa! Deu na cara da tartaruga! Vai matar a bicha! Sério? Esse carro aí, tiozão! Curti, hein? Passa pra cá! Sai daí! Eita! Ó! Sequestrei a mulher! Eu não assumo esse BO! E aí, tiozão! Você tá boa? Acelera! Vai se lascar a mulher! Opa! Aí, galera! Aqui eu curti, hein? Só cavalão duro! Só cavalão tabo! Eu quero isso aqui com som! Sai daí! Pera aí, mano! Que isso aqui? Ó! Passa pra cá, mano! Valeu! Falou! No céu, tem! Cavalo em busca do caralho! Sai daí, polícia! Vem, vem! Segura o cavalo tabo! Vai, vai! Porra! Cavalo tabo capota carro, mano! Isso aí, louco, filho! Bom, galera! Já que meus amigos morreram, eu chamei o Júris aqui pra dar uma força aqui, ó! Ó a cara do Júris, ó! Ó, ó! Quando você estiver assistindo o tartaruga ninja, eu vou estar lá! Acelera! Vai se ferrar, Júris! Galera, olha ali! É o Júris, mano! Falecido! Vou pegar o xarope! Bora, mano! Acelera aí! Pera aí! Sai daí, dá licença! Sai daí! Passa pro Naruto! Vem, Goku! Vamos lá, mano! Sobe aí! E aí, como você tá? Cagado de fome! O Naruto é em Goku, filho, ó! Na CGzinha, filho! Eita, eita! Oito! O que foi? O que foi? Mano, o Goku virou carvão! Pera aí, caminhão! Nossa! O caminhão terminou de matar! Galera, quem tá vindo aí, galera? Quem tá vindo aí, galera? O bicho não cai, velho! Sabuga ele! Mano! Capota esse Godzilla aí! Eita, velho! Nossa! Eita! Celo! Você vai morrer! Vai matar o Uzumaki da aldeia! Pera aí! Nossa! Naruto morreu e virou um Maicon! Rolou barranco, velho! Aí, galera! Montei uma gangue, ó! Goku, Vegeta, Majin Buanão, Pitoco de Jardim, ó! Ó o tamanho do bicho! E o Naruto! Desce aí, desce aí, desce aí! Sai daí! Pera aí, pera aí! Que é isso aí? Pera aí, pera aí! Vai matar o cara que tem dois empregos! Pera aí! Porra, galera! Olha aí, mano! Os caras não param os carros! Pega ele, pega ele! Aí, boa! Majin Buanão! Ó a gangue, ó! Pesadão, filho! Todo mundo com um trabuco grosso! Vai tomar na orelha! Calma! Ah lá! Nossa! Já chegou tomando! Olha aí o Vegeta, tá capotando também! Olha lá! Pega ele, Vegeta! Boa, Vegeta! Mentira! Mataram o Vegeta, velho! Bora, bora, bora! Fui! Vamos nessa! Vambora! Olha isso aqui! Quem ensinou o Naruto? Foi a Sakura! Galera, vamos nessa aí! Mano! Os mod fala o que disso aqui, velho! É, Julius, Godzilla voando com o Vegeta! Velho, velho, velho! Vai, Goku! Toma na orelha! Faça que eu tô brincando! Eu vou nessa, mano! Valeu! E até mais! Faça que eu tô brincando! Sai! 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 Acha que eu tô brincando? Sai! Sai! Acha que eu tô brincando?